Essa ideia bizarra do governo brasileiro tirar do Paulo Freire, o título de patrono da educação brasileira, me traz à memória a imagem dos talibãs querendo destruir e destruindo os monumentos milenares do Afeganistão. Mas não vai adiantar nada. O mundo reconhece Paulo Freire e o vexame do governo brasileiro só aumenta. Mas por que eles têm tanto medo do Paulo Freire? Porque Paulo Freire também passou fome até quando sua irmã começou a trabalhar como professora e ele já tinha 10 anos. E aí ele começou a estudar e aprender e a descobrir que a única maneira de se transformar uma sociedade seria através da educação. E a sociedade brasileira precisa de uma transformação. Ou vocês não acham? Eu trabalhei com Paulo Freire em Genebra e na Guiné-Bissau junto com Miguel e Rosesca D'Arce de Oliveira e o pessoal do IDAC. Ele era uma figura generosa e pura, como ninguém. Morava na Suíça, terra do chocolate, mas preferia o bombom Sonho de Valsa, que todo mundo que ia visitá-lo levava. Ele gostava de ensinar porque o caminho foi o caminho que ele fez a duras penas. E o povo que estuda não cai em conversa mole. Por isso eles têm medo. Mas Paulo Freire já virou uma lição. E essa lição não vai ser apagada com uma canetada. Ainda bem. Se você gostou desse post, inscreva-se no canal do YouTube do Jornal do Brasil e clica no sininho que você vai ser avisado toda vez que houver um novo post. Até lá. Até a próxima.